Desta tarde, parabéns e patriota, senhoras e senhores, é um grande prazer e uma hora para mim estar aqui hoje em todos vocês para celebrarmos o aniversário de um dia muito importante para a história da Reza, dia 28 de outubro, 1950, 1940. Esta data é um dia de homenagem e de glória de todos os gregos que se ofereceram como vela no tributo da liberdade. Hoje, opostos às forças maiores, nós, os gregos, com meios materiais limitados, mas como superávitos de alma, conseguimos defender os princípios e os ideais de nossa nação e cumprir o nosso dever perante a nossa consciência e a história. Naqueles momentos cruciales, a união nação, e a harmonia do povo gregou, formos da torres de si zíkos, cilhe levaro, avitoria, triandos esperanza, parospovos da Europa e sábons so fredos, sobe a opresa o fascismo. Hoje, a país nos confronta também uma grande histórica e cumprir, essa é a fonte que é economia, não, mas, por isso, por um motivo, mais, por um poder de um pouco mais, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL